A música que eu vou tocar agora é Elvis Presley de Vera Matissem A música que eu vou tocar agora é Elvis Presley de Vera Matissem A música que eu vou tocar agora é Elvis Presley de Vera Matissem A música que eu vou tocar agora é Elvis Presley de Vera Matissem Love me tender, love me too, oh my, for my dying, I love you, and I make it real. Love me tender, love me tender, tell me you are my, all these tears that I only hear, tell me that I'm tired. Love me tender, love me too, oh my, for my dying, I love you, and I always love you. Mmm, mmm, mmm. Amém.